O garoto perdido, cego pela raiva e pelo desespero de seguir um pirata louco, não existe mais. Não há nada mais que ele possa aprender com um monstro faminto por destruição como você. Apenas deixe-o em paz, ele já está livre. Estas são as palavras finais ditas por Corazon, expressando todo o seu desprezo por Doflamingo antes de sua morte. O garoto ao qual ele se referia era um jovem Lau, nada mais iria prendê-lo, nem as fronteiras de ferro da Cidade Branca, nem sua vida reduzida por uma doença. Aqui começava sua jornada para formar o bando chamado Piratas do Coração. Mas antes dele se tornar um pirata há muitos e muitos anos, ele conheceu três sujeitos bem interessantes, que viveriam aventuras em terra antes de enfim partirem para o mar. Quer saber como Lau, Bepo, Pinguim e Sati se conheceram? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo uma história da tripulação, os Piratas do Coração. Estas informações não constam no mangá, para alguns vão ser informações totalmente inéditas. Como Lau conheceu o Bepo, o Pinguim e o Sati? Como surgiu a tripulação dos Piratas do Coração? Como foi aquela transição após o final do flashback, onde vemos um Lau saindo, escapando da morte das garras de Doflamingo, até ele aparecer já como um Shichibukai? Você vai conhecer um pouquinho desta história, uma história bem interessante, bem legal e até alguns pontos tocantes. Aproveitando que estou falando do Lau, por que não vou mostrar isso aqui para vocês? Olha o que eu ganhei de presente aqui, quem me mandou foi a Odex, lógico, a sua loja de Action Figures. E também tem coisas para PC, muita coisa legal, vou montar meu PC lá com eles. Mas fica a recomendação, é aniversário dos 20 anos de One Piece, então são edições totalmente limitadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Vou abrir rapidinho para vocês darem uma olhada. Nossa, dá uma olhada galera. Nossa, animal né? Esses grandões são muito legais, mais ou menos do tamanho do P.O.P. Do Portraits of Pirates. Então está aí, se você quiser adquirir o seu Lau, edição limitada, tem um link aqui embaixo, utiliza o cupom de desconto para você pegar o seu. Então sem mais delongas, vamos lá, vamos descobrir esta história não contada nas páginas do mangá. E agora com vocês, a história dos Piratas do Coração. Nossa história começa 13 anos atrás, em uma ilha chamada a Ilha Suolo, ou mais conhecida como a Ilha Andorinha. Lau, de apenas 13 anos, caminhou sem parar durante 3 dias seguidos, depois de conseguir escapar dos Piratas Don Quixote. Claro, graças ao sacrifício de Corazon. Ele está à beira de um colapso, mas tem a intenção de executar as instruções de despedidas que Corazon lhe passou. Ir para a cidade vizinha. Ele finalmente chega a um lugar chamado Pleasure Town, mas rapidamente se torna inseguro sobre como as pessoas o tratam, sobre a sua síndrome do chumbo ambar. E sai correndo depois de uma mulher encontrar ele e apenas tentar conversar sobre o seu estado atual. Ele acaba acampando em uma caverna, mas sofre os efeitos da síndrome, que podem matá-lo a qualquer momento. Ele luta para descobrir como utilizar os poderes da opiopinomi para poder se curar. Mas sofrendo os efeitos da doença e com uma febre muito alta, prestes a perder a consciência, Lau finalmente consegue ativar o seu broom. Então ele procura em seu corpo o chumbo ambar e depois de encontrá-lo em seu fígado, ele remove o fígado do corpo utilizando seu conhecimento médico básico que lhe foi ensinado por seus pais. Ele remove o chumbo do fígado e o coloca novamente em seu corpo antes de por fim desfalecer cansado. Lau acaba encontrado por um senhor que passava ali perto e foi resgatado por ele, um antigo inventor chamado Wolf, que o leva para sua casa para tratar seus ferimentos. Lau acorda em uma casa totalmente estranha e vê que sua pele ficou clara. Ele conseguiu se curar. Um velho chamado Wolf o cumprimenta e Lau suspeita inicialmente que o Wolf trabalhava para Dol Flamingo. No entanto, Wolf não mantém lealdade com ninguém e é apenas hospitaleiro com o jovem Lau. Wolf oferece a Lau para ficar com ele até que ele tenha um objetivo em sua vida. Lau teria que trabalhar para ele em troca. Wolf revela que é um inventor. Embora nenhuma de suas invenções funcione, Lau terá a tarefa arriscada de testar o quão perigosas são as invenções feitas por Wolf. Lau em um momento raro começa a ter uma vida feliz ao lado de Wolf. E em ocasionais viagens de caça, o inventor mostra uma habilidade incrível com o seu rifle. Lau pergunta como ele se tornou tão habilidoso, mas o Wolf apenas diz que ele aprendeu isso em algum momento do seu passado. Wolf vai ao mercado uma vez por semana para vender suas invenções, as que funcionam, é claro, e vegetais. E embora deixado para trás em uma dessas ocasiões, Lau sai para pescar. Enquanto na floresta ele acaba vendo dois meninos batendo em um urso polar. Os garotos eram Sat e Pinguim, com 14 e 15 anos. E o urso se chamava Pepo. O mink de apenas 9 anos de idade. Depois de perceber Lau, Sat e Pinguim o confrontam, mas Lau ativa o seu room ao redor em resposta. Ele levanta duas rochas no ar e usa shambles para trocá-los com Sat e Pinguim. E eles caem no chão e acabam nocauteados. Pepo agradece a Lau dizendo que apenas queria ter se tornado amigo dos garotos que o agrediam. Ele revela que ele veio de um lugar chamado Zou, no Novo Mundo. E saiu para tentar encontrar o seu irmão mais velho chamado Zepo, que havia desaparecido. Zepo, para quem não se lembra, era o companheiro de Pedro na sua primeira invasão à Ilha do Bolo de Big Mom. Ele infelizmente girou a roleta da mama e perdeu a sua vida ao ter 100 anos retirados pelo poder de Big Mom. Bepo, que não sabia disso, continuava sua busca por seu irmão, porém ele acidentalmente embarcou em um navio que foi para o North Blue e acabou na Ilha Andorinha. Hoje ele estuda navegação para conseguir voltar a Zou. Lau diz a Bepo para ir com ele e os dois voltam para a casa de Wolf. Depois de ouvir toda a história de Bepo, o Wolf concorda em aceitá-lo também, desde que ele trabalhe e teste as suas invenções junto com Lau. Uma noite, quando estão na cama, Bepo pergunta a Lau por que ele o levou, por que ele o salvou. Lau não tem uma resposta, mas percebe que ao perder todo mundo em Flivans, fez com que ele se afastasse do mundo. A bondade de Corazon e agora o Wolf começou a fazê-lo acreditar nas pessoas novamente. Um mês depois, Lau e Bepo veem uma explosão gigantesca na floresta e encontram Sat e Pinguim gravemente feridos. Eles estavam à beira da morte após serem atacados por um javali. O braço direito de Pinguim havia sido arrancado. Lau e Bepo socorrem os dois para a fazenda de Wolf. Os dois perderam tanto sangue que precisavam de transfusões, mas o seu tipo sanguíneo era um sangue muito raro, do tipo X, que é diferente do de Lau. No entanto, o Wolf chega e revela que o seu tipo sanguíneo também é X e se oferece para dar o seu sangue e salvar ambos os jovens. Lau então começa a recolocar o braço de Pinguim e após várias horas de cirurgia, ele conclui com êxito a operação, mas acaba entrando em colapso pelo tanto tempo de uso de sua fruta. Depois de acordar, ele descobre que Sat e Pinguim se recuperaram e Wolf também está bem. Pinguim ao acordar descobre que pode usar o seu braço normalmente que foi reimplantado e foi um sucesso a cirurgia. Ele e Sat agradecem a Lau em lágrimas e juram o servir para sempre. Eles revelam que estavam vivendo em uma cabana na floresta e encontraram o javali quando tentavam colher frutas. O javali acabou perfurando Sat no estômago e Pinguim tentou jogar uma bomba que eles haviam roubado, mas ela explodiu antes que pudesse arremessar. Eles disseram que ficaram órfãos seis meses atrás, depois que seus pais foram mortos por um tsunami e foram enviados para morar com seus tios, os tios de Sat, que os trataram como escravos e obrigavam eles a fazer atividades ilegais. Por fim, eles acabaram fugindo de casa. Sat diz que não sabe qual é o sentido da vida, o que lembra a Lau de suas próprias experiências. Ele então oferece que Sat e Pinguim se tornem seus subordinados e morem com ele e o Wolf. O Wolf, claro, concorda, mas eles só poderiam ficar com uma condição, que testassem as suas novas invenções. Os quatro jovens então passam a viver com o Wolf durante dois meses. Porém, o Wolf também os leva à cidade onde eles arrumam empregos e trabalham todos os dias. Porém, Pinguim e Sat, após se recuperarem, também vão com o Wolf à casa de seus tios para serem confrontados. E o tio deles, aos verem, pergunta ao Wolf se ele quer vender os garotos para ele novamente, considerando eles nada mais do que escravos. Lau se enfurece e tenta atacar o tio dos garotos. Porém, o Wolf intervém e nocauteia o homem. Ele tinha avisado a polícia anteriormente e os tios de Sat e Pinguim acabam presos por conta disso. Os meninos continuam trabalhando na cidade, com Beppo começando a aprender artes marciais e Lau ajudando na clínica de um médico local. Lá, ele pensa sobre o que significa ser um bom médico. Naquela noite, Pinguim conta ao grupo sobre o lendário tesouro da Ilha Andorinha, que havia sido escondido em algum lugar há 60 anos por uma equipe que mais tarde morreu de uma epidemia. Um dia, os meninos estão voltando da cidade quando encontram o Wolf gravemente ferido, que caiu ao testar sua mais nova invenção, uma máquina voadora. Eles imediatamente começam a trabalhar para tratá-lo e Lau realiza uma cirurgia para salvá-lo. A noite passa com os quatro de vigília e quando o Wolf acorda, eles ficam muito felizes e choram de alívio. O médico local entra para verificar o Wolf e fica impressionado com as habilidades de Lau e acaba o elogiando. Os quatro garotos se revezam para cuidar do velho Wolf durante todo o tempo que ele precisa para se recuperar. No outro dia, Lau vai à cidade e pede ao tatuador local para fazer uma tatuagem. Para a surpresa do homem, Lau pede que morte seja tatuada em seus dedos, para ele se lembrar que, como um cirurgião, sempre estará lidando com a morte. À noite, o Wolf pergunta a Lau se ele tem a Opeop no Mi. O Wolf revela que viajou pelo mundo quando jovem e leu em um livro sobre essa fruta. Revelando que ela tem a capacidade de dar alguém a vida eterna em troca da vida do próprio usuário. O Wolf diz a Lau para nunca revelar seus poderes a outros. E Lau concorda, percebendo que Doflamingo provavelmente pretendia utilizar-o para se tornar imortal. O Wolf então diz que ele deve a Lau por salvar sua vida e se oferece para servir o garoto. Mas Lau rejeita isso. O Wolf era seu amigo. O grupo então faz uma festa. Três anos se passam desde que Lau iniciou sua nova vida. Porém, ele começa a ter pesadelos recorrentes depois de ler a notícia que Doflamingo havia se tornado o rei de Dores Rosas. Lau se sente culpado por algo que ele não sabe mencionar. Ele não sabe o que fazer. Ao voltar para casa, depois de um dia normal de trabalho na clínica médica da cidade, Lau percebe um tumulto acontecendo e acaba vendo uma equipe de piratas causando problemas. Acontece que esta foi a mesma equipe de piratas que queimou Pleasure Town há 20 anos. Lau chama Penguin e Sat para alertarem o Wolf, que enfrenta toda a tripulação. É então revelado que o capitão desses piratas é o próprio filho de Wolf, chamado Arthur Baca, que veio reivindicar o tesouro lendário da Ilha Dandorinha para reconstruir sua tripulação e voltar à Grand Line. O capitão assume o controle das pessoas da cidade com suas habilidades de akuma no mi. Baca comeu a derodero no mi, uma fruta da classe paramessa que lhe permite dissolver qualquer coisa em líquido, inclusive ele próprio. Disparando raios de seus olhos, ele atingiu uma grande parte dos cidadãos da qual apenas Lau e seu grupo conseguiram escapar. Wolf conta a eles sobre o seu passado. Seu filho Baca sempre foi um encrenqueiro desde sua juventude. E quando ele partiu como pirata há 25 anos, Wolf acabou acompanhando ele como companheiro de equipe, para apenas controlá-lo. Wolf esperava que o mundo cruel dos piratas assustasse Baca, mas aconteceu algo totalmente ao contrário. Baca retornou à cidade ainda mais maligno. Depois de não conseguir chegar à Grand Line há 20 anos, Baca retorna à cidade e a destrói. Wolf cortou laços com seu filho neste momento. E Lau percebe que o Wolf está morando longe da cidade porque se sente culpado pelo incidente. Lau diz a ele que significa que o Wolf precisa salvar a cidade desta vez. E é que agora ele não está sozinho. Wolf tem quatro amigos com ele. Segundo Wolf, devido ao poder de Baca, o povo da cidade só tem 24 horas para continuar vivo se eles não puderem nocautear Baca e neutralizar a sua habilidade. Lau incentiva o Wolf dizendo que os cinco agora conseguirão proteger a cidade juntos. Wolf finalmente os deixa entrar em seu laboratório secreto cheio de invenções que o levam a uma caverna onde eles veem outra de suas invenções. Um submarino. Podendo se mover sem serem vistos, eles emboscam o local em que os piratas montaram um acampamento com toda a intenção de salvar a cidade. Os cinco pegam os piratas de surpresa e facilmente derrotam a tripulação. No entanto, o capitão Baca e seu segundo membro de tripulação chamado Konei Vulcano não estavam entre os derrotados. Quando Lau e companhia estão prestes a deixar o local, eles acabam emboscados pelo lutador de sumô Vulcano. Enquanto Beppo, Pinguim e Sati se oferecem para cuidar dele, Wolf e Lau saem para enfrentar Baca. Aqui pela primeira vez podemos ver Beppo ativando o seu modo Sulong. Sim, ele derrota o lutador de sumô se aproveitando deste artifício. Baca fica furioso e acaba batendo em Wolf, nocauteando ele. Lau então luta contra Baca e finalmente o derrota utilizando o counter-shock. O que o deixa inconsciente. Ele se lembra de Rocinante sendo morto pelo seu próprio irmão do Flamingo e afirma que não quer ver a família se matando. O que deixa o Wolf emocionado. Aquilo foi como um estalo para Lau. Após esse incidente, Lau percebe que tem coisas inacabadas e decide sair como um pirata e completar a missão de Corazon em relação a Dress Rosa. O objetivo finalmente surgiu e do Flamingo não destruiria mais famílias. Beppo, Pinguim e Sati se oferecem para acompanhá-lo como a sua equipe. Ele diz ao Wolf que embora se torne um pirata, ele nunca será como Baca. Wolf presenteia Lau com sua maior invenção. E lhes dá o seu submarino que eles acabam nomeando como Tang Polar. Tang é conhecido como um peixe cirurgião que é bem caracterizado por conta dos seus espinhos em forma de bisturi. Assim era iniciada a jornada do cirurgião da morte pelos mares. Lau ao se despedir diz ao Wolf que ele o considera seu querido amigo. E sempre o levaria em seu coração, pois a palavra coração personifica para ele todo o amor que Corazon tinha por ele. A bondade que o Wolf mostrou a eles e toda a confiança que ele e seus amigos compartilhavam. A esta homenagem ele nomearia o seu bando e assim nasceu os Piratas do Coração. E esta é a história dos Piratas do Coração. Muito legal né galera? Fala a verdade. Beppo, Sat e Pinguim praticamente entraram todos juntos na tripulação. Aliás, até o Lau formou ao mesmo tempo. Não tivemos um capitão em busca de novos membros. Eles iniciaram. É muito interessante ver. Eu espero que tenha mais desenvolvimento desses personagens. Inclusive, dá para você ver o quanto eles gostam bastante do Lau. Eles são muito próximos. Eles são amigos. Não são apenas companheiros de viagem. E Beppo confirmado com uma forma Sulong. Eu quero ver agora, quem sabe, ele utilizando esse poder novamente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda um like. Chama os amigos aqui para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.